Você tá presa! Como vai conseguir atravessar o rio? Eu não sei. Que tal a gente fingir só dessa vez que todos os crocodilos estão dormindo? Você não pode mudar as regras, Cacau! Ah, por que não? Porque são as regras! Olhem! Um ônibus! Está pronta, Bluey! Está pronta! Vai! Vai, Bluey! Eba! Consegui! Isso foi tão legal! Vamos! Estamos quase na toalha de piquenique! Cuidado, pessoal! Essa ponte é muito estreita! Peraí! Está começando a ventar! O vento mexe a árvore! Não consigo ficar parada! Os crocodilos vão pegar a gente! E agora o que faremos? Também temos esse aqui! Muitos computadores e sem camas suficientes! E temos esse quarto! Oh! Fecha a porta! Oh, não! Muito fingido! Esse aqui é o quarto principal! Temos uma cama e uma televisão grande! Ah! E tem uma dama no chuveiro! Tudo bem pra você? Esse aqui parece ótimo! Boa noite! Ué! Esse travesseiro não é muito confortável! Ele é assim! Então tá! Tudo bem! Oh! 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 Ajudante maluco! Tudo bem! Nos vemos pela manhã, senhor! Sim! Por favor! Trate para que eu não seja perturbado até amanhã! Oh! É claro! Meu ajudante não será nada maluco! Tenho certeza de que não será! Yeah! Lhe pega esse quarto agora! O quê? Agora! Quero a pole de volta! Pra onde ele foi? Esperando para avançar, a bola foi lançada... Ele está assistindo o trinket! Sim! Boa sorte! Eu esperei por esse dia a minha vida inteirinha E não deu certo Você comeu um gato? Não Bom, ninguém sabe como o gato foi parar na sua barriga Mas eu acho que ele entrou pelo umbigo Quê? É sério? É Ele deve ter subido na sua barriga e entrado aí dentro Enquanto você ainda estava dormindo Caramba Temos que operar Sim, doutora Oh, espera aí Vamos fazer isso Pode ler essa revista Ei, você não vai nem me sedar primeiro? Ah, é? Eu acho que sim Enfermeira, pode sedar o cara azul, por favor? Claro, doutora Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Telemacos Ele dormiu Que povo, dá outra injeção Picada Ah, Bluey Era pra estar dormindo Já chega de injeções Tá Vai dormir Vai dormir Ele dormiu Tá bom, então vamos Agora eu vou tirar esse gato A gente tem que Bluey Você nunca divide nada comigo Você pega todas as chances E isso me deixa triste Eu vou te descongelar só se você me prometer que vai me deixar congelar também Pisca duas vezes se sim Vou lavar o meu gnomo Vou lavá-lo bem É Muito bem Hora do banho, gnominho Hum, hum hum Congelar Te pegamos A Bingo me descongelou Eu só tava fingindo Agora, Bingo Não fiquem muito tempo nisso Desenhos 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 Vocês não querem brincar de alguma coisa com o Bob? Desenhos Tá bom Podem pegar É Ok, quem quer ser o responsável da lista de compras? Bob? Bob, esse é o Murphy Confuso Ele é muito engraçado É Muito engraçado Desenhos 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 Crianças Já chega dessa coisa O Bob está cansado de... Tá bom Tanto faz Já pode sair Ótimo, doutora Você tem que manter o curativo por 11 anos Pode pegar um pirulito Tchauzinho Tá bom Quem é o próximo? Sou eu Ah é Júlio machucado Por aqui Socorro Ficarinho no capto Oh não E o crocodilo veio voando do céu e me mordeu Essa não Esse sim é um problemão Tenha calma Nós vamos te arrumar rapidinho Ai, 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 ai Edna segura as minhas consultas Ai, 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 ai Oh Mas e quanto ao meu joelho? Ai, se ficar se mexendo vai ser mais difícil Eu sinto muito mesmo pela demora, Honey Eu sou mesmo a próxima paciente, Bluey Eu garanto pra você que você é a próxima Precisamos ver a médica Ah, não Eu tava estendendo roupas em casa quando meus braços caíram É, consegui É Boa, Wesley Iba Sua linda Foi ótimo Só que agora eu quero ir pro chão Uou Como é que a Bingo tá? Credo, Bingo Isso é nojeito Bom, não é o ideal Mas ainda é uma vitória Muito bem, Bingo Muito bem, Bingo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma